Olá, bebês! Eu sou a Tia D e hoje a Tia D veio aqui para trazer uma atividade muito legal para vocês. É a atividade das expressões. Nossa, mas o que é isso? O que será que é? Quando a gente está feliz, a gente abre um sorrisão assim, de muito feliz. Eu trouxe algumas fotos para mostrar para vocês. O que será que esse bebê está fazendo? Esse bebê, será que ele está chorando? Olha lá, ele está sorrindo. Quem consegue sorrir? Assim, X. Vamos tirar a foto? X. E esse bebê aqui? O que está acontecendo com esse bebê? Oh, não! Ele está triste. Uh! Está chorando. Uh! Ah! Às vezes a gente chora, né? Uh! E esse outro bebê aqui? O que será que ela está fazendo? Ela está brava. Assim, cruza o bracinho. Uh! Uh! E ficou muito brava. Quem consegue fazer bravo? Uh! Uh! Hein? Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente fica bravo. Uh! Uh! Vamos falar para a mamãe. Não, não! Uh! Uh! Igual a menina. Uh! Ou chora. Uh! Quando está doendo alguma coisa. Uh! Igual o neném está chorando. Ou se não, a gente fica muito feliz. Igual o neném. Olha! X! Se você está feliz, bate palma. Se você está feliz, bate palma. Se você está feliz, se você está feliz, bate palma. Se você está bravo, cruze os braços. Uh! Se você está bravo, cruze os braços. Uh! Se você está bravo, cruze o seu braço. Uh! Se você está bravo, cruze o braço. Uh! Quem que consegue cruzar o bracinho? Uh! Se você está dodói, chora um pouquinho. Uh! Se você não gostou, pode chorar. Uh! Se você está triste, também pode chorar. Uh! Se você está triste, vamos chorar. Uh! Como que os bebês estão se sentindo? A tia D está muito feliz, porque eu estou gravando esse vídeo para vocês. Mas também eu estou triste, porque eu não estou pertinho de vocês. Como que vocês estão aí na casinha de vocês? Dá um sorriso bem bonito. Um beijinho na mamãe e no papai. E até a próxima! Tchau!